Música Dora, eu fico fisicamente aqui, você vai simplesmente fechar os olhos, descer o queixo e relaxar profundamente Isso BUM! O meu fundo é rachado, por isso vai fundando, vai fundando Vai fundando cada vez mais, isso, cada vez mais Quando você abrir os olhos, você vai se sentir muito bem, vai esquecer que foi hipnotizada E vai falar que você não acredita que você pode ser hipnotizada E toda vez que eu falar a palavra hipnose, você vai começar a ficar com muita raiva de mim E cada vez que eu falar a palavra hipnose, vai ficar cada vez mais raiva de mim E é uma raiva que vai aumentar, vai aumentar cada vez mais Você não vai me bater, mas vai ter uma vontade muito grande E vai até fazer menção de que vai me bater, mas vai acabar não me batendo A partir de agora, você vai falar a palavra hipnose Você vai começar a gritar comigo, você vai xingar, a gritar Mas não vai chegar a me bater A partir de agora Vou perguntar se você já foi hipnotizada Vou perguntar se você já foi hipnotizada e vai falar que simplesmente nunca foi Abisórios? Já foi hipnotizada antes? Não, nunca fui Você acredita em hipnose? Não, acho que é papo furado Você acha que é papo furado? Hipnose... Já você faria um curso de hipnose? Tenho vontade de hipnose? Não, não acredito, não gosto Não, não gosto de hipnose Hipnose é uma coisa que não te agrada Não, não gosto Eu trabalho com hipnose Você não gosta de hipnose? Hipnose, hipnose É engraçado na hipnose Hipnose, hipnose, hipnose Hipnose Pô, eu não gosto, sabia? Você não gosta? Não, eu não queria nem falar nesse assunto Não, mas hipnose, às vezes, a gente tem coisas... Às vezes, uma coisa que acontece comigo Às vezes eu percebo quando eu tô falando de hipnose, vem uma raiva Eu não gosto, cara Vem uma raiva, né? E sabe, raiva é uma coisa que a gente pensa e ela vai se liberando E às vezes começa a querer liberar, sabe? Posso hipnotizar? Fazer hipnose Não, não Fazer hipnose Eu não gosto desse negócio Você gosta de hipnose, não? Não gosto, para Eu acho que você gosta de hipnose Eu não gosto, para com isso Pô, eu não gosto No Rio tem com hipnose? Não tem hipnose, eu não gosto disso Para Você não gosta de hipnose? Não gosto, para Mas por que você não gosta? E aumenta mais e mais Mais e mais Hipnose Você quer me respeitar? Você não gosta de hipnose? Eu não gosto, para com isso Tá bom Dá licença Eu te dou licença, mas você veio do Rio Eu vim do Rio, mas eu não gosto de hipnose Não gosta de hipnose? Eu não quero esse negócio Eu não acredito nisso Tudo bem Eu não acredito nisso Para, por favor Não, eu não vou falar mais de hipnose, não Hipnose, hipnose Na boa Na boa Estou ficando chateada com você Por que você está ficando chateada comigo? Pô, eu não gosto Dá licença Então, eu dou licença A hipnose, a hipnose Tudo bem, eu vou falar de outro assunto Eu vou falar de... Sabia que tem pessoas Que não acredito em hipnose Pô, para Eu não gosto de hipnose, cara Vou falar de outra coisa Vamos falar Você gosta do Silvio Santos? Pô, eu me amar Nossa, eu adoro a Silvio Santos Sabia que ele sabe hipnose? O Silvio Santos sabe Ainda sabe? Sabe hipnose Ele adora hipnose Hipnose, hipnose Hipnose Na verdade, não Estou brincando com você só para te irritar Hipnose Eu gosto de hipnose Se ele gostasse de hipnose Eu não gostava dele Você não gostava dele Mas ele não sabe nada de hipnose, não Estou só brincando com você É Bom, mas Vamos fazer um exercício de hipnose Por que você está querendo me irritar? Estou querendo te irritar, não Eu jamais faria isso Você está se estou te irritando Está me irritando Você se lembra de um dia Que você ficou mais nervosa do que hoje? Às vezes, duas vezes mais nervosa do que hoje Às vezes, esse momento pode lembrar Somente agora E você começa a ficar duas vezes mais nervosa Porque é a hipnose A hipnose Para Agora, o pessoal no Rio fala muito palavrão Olha, para Não Eu não gosto de falar palavrão Você não fala palavrão? Não, eu não gosto Mas carioca fala, não fala? Fala palavrão pra caramba Fala pra caramba Eu acho que fosse pra outra coisa Mas enfim, a hipnose Eu acho que ela pode fazer a gente Sentir melhor Vou gravar um vídeo sobre hipnose Não, eu vou embora Eu não gosto desse assunto Fecha os olhos Isso Na verdade, você tem que ficar com muito mais raiva Você não vai conseguir segurar a sua raiva Você vai tentar me agredir Mas vai interromper No momento você ia me tocar Você vai chegar com a sua mão perto da minha cara Você vai apontar o dedo da minha cara Quando eu falar a palavra hipnose Você vai começar a apontar o dedo da minha cara Não vai me agredir Não vai me encostar Mas vai fazer menção Como se fosse me bater Você fica com duas vezes mais ódio Do que você estava até agora A palavra hipnose te dá duas vezes mais ódio Absórdios Bom, já ouviu falar de hipnose, né? Olha só Eu não gosto de hipnose Para com esse negócio Não, eu estou de boa Olha só Eu não gosto disso Dá um tempo Eu estou dando um tempo Eu dou um tempo na hipnose Pô, eu não gosto desse tipo de brincadeira Eu dou um tempo na hipnose Eu não gosto Para Para Eu dou um tempo na hipnose Pô, eu estou falando sério Eu imagino que seja sério Não, pô, para Não, eu parei Vou falar de outra coisa Eu vou falar só de hipnose agora Só de hipnose Isso, só de hipnose Hipnose, para É bom Para 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 E você se lembra Que o Silvio Santos Veio para a Praça da Liberdade de Belo Horizonte E você não vai resistir E vai querer pedir um autógrafo para o Silvio Santos Você vai ver o Silvio Santos agora Você vai ver o Silvio Santos A sua direita Ele está meio disfarçado Ele está com uma blusa preta Uma calça jeans Mas você vai reconhecer o Silvio Santos No momento que você ouvir Você vai sentir muito bem E vai pedir para tirar uma selfie com o Silvio Santos Você vai querer tirar uma selfie com o Silvio Santos Porque não se vê o Silvio Santos sempre Ele não vai te enganar E quando você ouvir Você vai gritar Olá, lá, lá, lá Lá, 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 lá No momento que você está lá o dedo Você vai abrir os olhos Vai ver o Silvio Santos Se sentir muito bem Muito relaxada E vai querer tirar uma selfie com o Silvio Santos Abisódios? Você conhece o Silvio Santos? Ele está aqui mesmo Qual que é a música mesmo? Pode conversar com ele Tudo bem? Caraca, muito maravilhoso Tudo bom? Tudo bom, Silvio? Tudo bem, obrigado a você Posso ficar com a sua foto com você? Claro Claro, pode Que sorte Cara, a gente está aqui na praça Mas o que você está fazendo aqui? Está passeando aqui também É, a câmera está aqui A câmera está aqui Isso, eu posso tirar uma foto de vocês? Você está filmando umas coisas aqui na praça De verdade, não está? Eu estou Eu estou filmando Está passando umas pegadinhas aí Uma pegadinha? É pegadinha de hipnose? Pegadinha de hipnose? Desculpa Está tudo bem O que? Pegadinha de hipnose? Não, não vou falar Mas não Tá bom Tá bom Tá bom O Silvio Santos, ele Tira Tá bom, tá bom Tira a foto do Silvio Santos 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 Tira a foto de uma pra dar certo É, com certeza Isso, mais uma Hipnose Essa foto Obrigado, viu Silvio? E aquela risada? E aquela risada? Oi É demais É um prazer no Silvio Obrigado Depois que você quiser ver Esse seu vídeo no YouTube Você conversa com o... Tá, Alex Beleza, Silvio Valeu, viu Silvio E você imaginava que o Silvio gostava de hipnose? Não Olha só Ele não gosta de hipnose Você que está tentando forçar uma barra Eu estou forçando a barra da hipnose? Forçando uma barra Para com isso Eu não gosto desse tipo de brincadeira De Silvio Santos ou de hipnose? Hipnose Para, cara Hipnose Para Hipnose Para 3 vezes mais raiva Hipnose 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 Tá bom, você vai bater não Ele vai apanhar Ele provoca, ele provoca A hipnose 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 É, é, é Quando você vai obter Você vai lembrar de tudo que aconteceu É, é, é Quando você vai obter Você vai ser removido agora É, é, é Não valeu, só É pro vídeo É, é, é É, é É, é, é É, é É, é É, é É, é Bom Hipnose na rua Hipnotista Sempre corre risco Até a próxima Foi legal, meu querido Obrigado, meu querido É um ótimo vídeo Um ótimo vídeo Você já viu a foto do Silvio Santos? É Silvio Santos Pois é Você viu o Silvio Santos, né? Então Que legal, cara Eu nunca pensei que eu fosse achar ele aqui em Belo Horizonte Passa a foto aí Mostra a foto Espera aí Olha isso, que mulher Passa a outra Passa a outra Qual é a outra? E sabia que a foto é mágica? Quando você toca na cara dele, você escuta a risada dele Toca pra você ver No momento de você tocar na cara dele, você vai sentir a F É, mas toca e você vai sentir a risada dele Você sabia disso? Não Toca de novo Cada vez que você toca, a risada é mais alta Se eu tocar, também Engraçado, né? Ué, mas esse celular tá diferente então Tá diferente É Tá, então é mega diferente Inclusive Caraca, maneiro, né? Impressionante A gente às vezes tá passeando Você nem imagina, né? É Caraca Silvio Santos é um cara legal, né? E ele é acessível, né? Simples Simples, acessível Um cara simples Pô, bacana Não pensei que fosse vê-lo aqui em Belo Horizonte Maneiro Maneiro, maneiro Também achei Obrigado, meu querido, por ter participado da experiência Valeu Valeu Obrigado por assistir a mais esse vídeo Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal Ou então Clique aqui E assista aos vídeos Até a próxima